Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, no vídeo de hoje eu vou falar do top 5 jogos que me surpreenderam aqui no canal, 5 jogos que eu joguei que assim, me surpreendeu muito, muito mesmo, então se você curte esse tipo de conteúdo já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, beleza? Tem vídeo toda quarta e sexta às 18 horas, 6 horas da tarde, tá bom? Eu fiz dois vídeos, 5 piores jogos e 5 melhores jogos, eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima caso vocês queiram ver depois, beleza? Sem mais enrolação, acho que é isso, já vou falar dos jogos que me surpreenderam, o primeiro, eu vou colocar tipo assim, o que menos me surpreendeu para o que mais me surpreendeu, beleza? Então, em primeiro lugar aqui, em primeiro não, em quinto né, no caso, em quinto lugar vai ficar o South Park The Stick of Trophy Eu já tinha jogado a versão dele do Xbox One, que é a Fender que é a Bunda Força, eu acho, creio que é isso, a versão traduzida para cá Entre os dois, eu prefiro o mais recente porque ele, além de estar dublado, ele é mais leve, tipo assim, o South Park é pesado com as questões de piada Mas ele é mais leve, esse do Stick of Trophy, ele é só legendado, eu senti que ele é um pouquinho mais pesado Mas assim, esse jogo do South Park é tipo, magnífico Para quem não liga para o, pela questão do enredo da história do South Park É, assim, vai gostar desse jogo, porque é um RPG de turno Só que não é um RPG de turno enjoativo, então você consegue jogar tranquilo, levar o jogo tranquilo até o final Esse, eu só joguei aqui no canal e zerei O do Xbox One, eu joguei no Xbox One, a Fender que é a Bunda Força Eu joguei diversas vezes, até Platinete, deve ter zerado umas 4, 5 vezes Então, eu super recomendo, você vai dar altas risadas O humor dele é meio forte, né, então, se você não liga muito para isso, você vai super se divertir com esse jogo Mas super me recomendo e foi um dos jogos que mais me surpreendeu assim que eu joguei no canal até hoje Beleza O próximo jogo é A Way Out, eu acho que é esse o nome, eu joguei no Xbox One com meu parceiro Bruno Beleza, então, assim, eu não esperava muito do jogo para falar real, já tinha me sugerido já jogar E assim, é magnífico Esse jogo tem que jogar co-op e de preferência online Eu não sei se dá para jogar co-op local, que é os dois em uma mesma tela Mas se você conseguir chamar um amigo, de preferência aquele amigo zoeira Aquele amigo, amigo mesmo seu Parceiro, tá ligado? Um melhor amigo ou a melhor amiga, no caso Chama e joga esse jogo Super recomendo, vocês vão dar muita risada, vocês vão desafiar muito um no outro Vai dar um sendo pilantra mais do que o outro Mano, esse jogo é muito bom, mano, deu altas risadas Caso vocês queiram assistir aí as gameplays depois, eu vou deixar nos cards, tá? Mas super recomendo, mano, é um jogo muito bom, graficamente é muito bom A campanha dele, para você ter ideia, eu coloco no top 5 lá, melhores e piores Eu avaliei os jogos Então, lá no Instagram eu posto a avaliação dos jogos Eu avalio o audiovisual, a campanha e a jogabilidade E posto, tiro uma média e tenho uma nota final Igual, o Our Way Out, que é o que é isso, o nome? A campanha dele eu dei 10, para você ter ideia, de tão boa que ela é Então, chama o seu amiguinho e joga esse jogo Se não me engano ainda tem no Game Pass Meu, aproveita que esse jogo é top, top, top Beleza? Então, bora aí para o terceiro lugar Terceiro lugar Eu vou pôr o Zelda The Legend of Zelda, do Ness Assim, eu já tinha jogado o comecinho dele, tá? Diversas vezes já Mas essa foi a primeira vez que eu peguei para zerar Foi um jogo que eu não esperava nada Sinceramente, eu não esperava nada Só esperava jogar porque é Zelda e enfim Assim, em enredo não tem praticamente nada Porque é um jogo do Ness, né? Então, os enredos daquela época eram mais simples Mas assim, se você puder jogar com um guia Ou com um mapa do jogo Ou com um detonado Vai ser você surpreender com o jogo, velho É muito bom, muito gostosinho Não é longo Como é igual aos outros Zeldas Então assim, eu não esperava nada do jogo E tipo assim, me surpreendi, sabe? Então, pra você ter ideia No mesmo ano eu joguei o The Legend of Zelda The Wind Waker no Wii U Eu acho que eu fui esperando muito do jogo E não me surpreendeu Acabei meio... o jogo não é ruim Mas acabou me desanimando um pouco Já esse Eu não esperava nada E super me surpreendeu Então pega ele Joga com guia Com detonados Porque senão você vai ficar dando muita volta lá Que o jogo não Não te indica pra onde você tem que ir Então você tem que jogar com mapinha Tem que jogar com detonados Ou com guia Beleza? O super antigo é esse jogo Ele super me surpreendeu Outro jogo Que ficou em segundo lugar aí Apareceu No top melhores jogos Foi o Sonic Pra quem viu Sabe que me surpreendeu, né? Sonic The Red Hog do Mega Drive Meu Trilha sonora maravilhosa Visual maravilhoso Jogabilidade redondinha Então assim Eu já tinha jogado Sonic na época Só que eu nunca peguei pra zerar Sempre joguei ali as primeiras fases No máximo No primeiro Primeiro vez que você enfrenta o chefe lá Mas eu peguei pra jogar, mano Me surpreendi Então É um jogo sensacional Super recomendo É Eu acho que existe mais pessoas que não jogou Sonic Eu acho que eu não fui o único Então caso você não jogou Dá uma chance e joga Super recomendo esse jogo Beleza? E em primeiro lugar O que mais me surpreendeu Foi Metroid Dread É um jogo pra Nintendo Switch Eu zerei no canal também Eu não senti queda de FPS E eu tenho quase certeza que ele é 60 FPS O jogo roda liso, liso, liso É muito bom, muito bom Nunca tinha jogado nenhum Metroidvania Pelo menos Se já joguei Mas tipo assim Eu nunca joguei Metroid e nem Castlevania Pra zerar, entendeu? Já cheguei a testar Jogar um pouquinho Mas tipo Pegar pra Jogar bem mais profundo Esse foi o primeiro Então Meu é super Mano É sensacional esse jogo Então Eu super recomendo A jogabilidade é lisa Vai passar um pouquinho de nervoso Porque Tem uns robôzinhos lá Que eu não lembro o nome Eles são bem chatinhos Se eu não me engano São 7 Lembra muito Na questão do Tipo assim O Resident Evil Não tem um Mr. X Não tem um Nemesis Que fica te seguindo direto Direto Tem umas áreas Que esse robôzinho Fica te seguindo Não para de te seguir E Você tem que Usar um Um time certinho Pra poder escapar Mano Esse jogo é sensacional Sensacional A jogabilidade é top O visual dele Tá muito lindo Por mais de ser 2D Tá sensacional A trilha sonora dele A ambientação Tá Muito top E a campanha É surreal Então assim Eu super indico Eu quero jogar mais Em live Outros Metroids Eu tenho o Metroids O DM Do Nintendo Wii Não sei se é tão bom Quanto Mas eu vou jogar ele Em live E se você quer ver Se inscrever no canal E só aguardar No dia Que eu vou jogar ele Em live Beleza Então foi esse o vídeo Espero que você gostou Dessa lista E vocês gostaram Comenta aí Cinco jogos Que te surpreenderam Que você não esperava Nada E acabou de Surpreendeu muito Beleza Então esse foi o vídeo André aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Tamo junto Zarpay Tchau 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 Tchau